E aí, gente, chegou agora tudo de uma vez. Vou precisar botar esse grupo de pagode aqui, ó, gente, por favor. Bem, João, fala com os outros no zap, né? Se vier no meio, gente. Tá bom. Proca com eles, vocês três. Eliane, vem pra cá, eu tenho que descachar aqui no meio. Pra cá, ó, deixa eu tomar cadeira pra cá, senta aqui. Vocês aqui, eu dou mais duas cadeiras pra cá, vocês apertarem. Chega mais pra lá. Você tem que pegar mais outra lá, peraí. Pronto. Não, você tem que ficar ali, ó. Todo mundo tem que ficar lá. Ih, vem. Vem, vem, vem. O que, gente? Que loucura. De loucura. Falta mais alguém, cadê, né? Mais um, mais um, vou lançar. Meu amor, chega mais pra cá. Mais um, mas eu fico aqui, depois eu gosto de ficar aqui no cantinho, sentado no seu facinho aqui pra trás. A gente perdeu três lugares, então pra cá, ó. Isso, mais pra cá. Mais pra cá. Na vez que vocês fizerem de apoio, pagam assim, vendam o preço de vocês, hein? Só num dia como hoje, tem que abrir a porta pra falar, tá? Foi o nosso dia. Verdade. Não, 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 não dá pra cá botar. Fica coelho. Tem mais cabelo aí. Sinto muito aí, cara, que vamos trabalhar com o nosso amigo. Já melhorou. Deixa eu confitar. Já tá ao vivo já? Já. Gente, já estão ao vivo já? Su, fecha essa porta, por favor, pra mim. Claro. Vamos lá no Facebook de vocês, compartilhem. O povo que vocês assistirem. Cara, não é que eu esqueci minha cola de novo hoje. É os apoios, gente. Até aqui. Temos um apoio novo ali, uma faculdade, tem coisas bacanas que vai acontecer. Ô, Edson, um da perna. Eu sei que tem um chato, não. Olha o que é isso que eu assentei, ó. Isso, eu posso ficar aqui, cara. Isso aqui também dá pra ficar. Eu vou ficar. Puxa um pra cá, ó. Vem pra cá. Dá duas cadeiras aqui, ó. Vamos lá. Fica aqui junto. Fica arrevesado, não. Fica daqui, já tem. Fica arrevesado. Eu acho que eu vou botar o Guilherme aí primeiro. Su, botar ele que ele é músico? Vai, vai. Senta aqui, Su. Senta aqui, Su. Daiane, cuidado com essa imagem, hein. O seu tempo vai mostrar essas caras. Pequenininha, né? Su, olha o caminho. Puxa sua cadeira pra cá, ó. Senta ali. Certo. Essa aqui deixou pra mim subir em cima depois. Deixou pra mim subir em cima depois. Dois minutos pra entrar no ar. Não tem isso aqui pra você. A rotina? Se viu? Ainda tem um equipe que vai atrás de mim. Um dia eu vou ter condições de fazer isso. Vai ser bem fácil. Bom dia. Tô chegando. Galera, a partir de agora eu não consigo falar com mais ninguém. Pelo grupo, avisar bem. Sejam bem-vindos. Já compartilharam, gente? Estamos ao vivo. Chechê Lento da Feria, paizinho. É. Botei lá no grupo o link. Quem tiver livro, volta pra ver se tá desses livros, meu amor. Bota depois aqui, se a gente já tá saudando, hein. Gente, sabe como é que você tá na trânsula, né? Procurando três, gente. Já estamos entrando ao vivo, hein, gente. Ó. 26 países aqui. Ali pro mundo todo, hein, gente. Compartilha. Minha amiga, vai aguentar, fica esse tempo todo em pé, porque menina desse sete. Jô. Puxa, vira a câmera pra você pra mostrar a sua carinha aí, por favor. Deixa eu ver onde que vira aqui. Tá me mexendo isso aí, né? Sim. Bom dia, gente. Gente, é o primeiro dia dela. Ó a pressão. Deixa eu ver se entrou direitinho o vídeo. Nem eu, mas é real, gente. GPK Brasil. Já tem gente compartilhando. Vocês estão demais, gente. Vão 100 continentes. 4R, reproduções, CO e divulgação. E aí, eu vou continuar com o Ternal Brasileiro. Oi, você quer falar comigo? Porque eu queria falar com você. Eu sou ligado. Fica pra lá. Lembrando que chegou no horário de concorrer ao almoço e sem balança. Ô, lá. Olha, olha, olha lá. O nosso site. Deixa eu escolher o mais difícil aqui, hein. Da outra vez, a gente está no nosso almoço e vocês estão. Ou então, gente, querido, vai ver. Dá para o telefone, seu óculos. Não fica chorando aí, não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar na rádio net. Vou dar hashtag OuvirAgora.com. Olha, eu tenho certeza. Eu tinha barra. Já estamos no ar e agora é só diversão. E nem é. Ou seja, vem se divertir. Hoje é o nosso. Hoje em dia estamos ao vivo para o mundo todo e eu espero que seja bom para todos vocês. Hoje o nosso programa é o tema Ser Negro. E eu estou me questionando o tempo todo qual é a finalidade de fazer um programa empatizando os negros, empatizando a nossa raça. Quer dizer, a gente sempre pensa que a raça é humana, mas tem coisas que a gente precisa conversar sobre isso. Ou não. Na verdade, o principal eu queria era reunir essa rádio com essa cor. Mostra, por favor, Daiane, a cor da rádio hoje aqui, por favor. Além do cinza. Ok. Quem está do outro lado, eu peço realmente que vocês venham se divertir com a gente. Eu quero começar hoje com muito amor. Acho que todo mundo está aqui hoje e fez seus sacrifícios. E só para lembrar que não tem como viver no dia de hoje, fazendo cultura, se a gente não fizer sacrifício. Olha a barba dele, gente. Tem Wolverine. Agora você tem que criar um apelido. Você cantou também? Olha, Deus fala para você, gente. Esse cara aqui, na verdade, eu não o conheço. Na verdade, eu conheço o grupo dele, que foi lá em Rio das Ostras. E aí me falaram que você tinha um talento, que você fazia solo também. E eu falei, então esse cara, a gente tem que encaixar no programa. Ok? Ô, Guilherme, a gente consegue chegar um pouquinho mais para cá, vir um pouco na sua cadeira, volta-se de frente, tentar botar o cara para o avobô aqui. Cara, para quem não sabe, você aqui é diretor do avobô do Império Serrano, ainda é assim? Não, esse ano não. Esse ano eu tive problema. Mas tem minha homenagem ao programa de hoje. Ah, é hora aí, gente. Mostrou ali, irmão, os máscars. Muito palhaço. Essa hora, os máscars. Esse ano eu fiquei, como eu tive problema de saúde, aí parei até para dar uma atenção mais para a família, não vindo só como ritmo mesmo, só como ritmista. E estou com um projeto em Quintino chamado Clube do Vítimo, onde eu dou aulas também dialogou para quem quiser ingressar no mundo do samba. Entendi, é bacana. Agora vamos ao que interessa, né? É o momento do sorteio, que é o almoço muito mais desejado do programa. Quer dizer, olha só por mim. Ah, tem alguém com fome aí, gente? Opa. Ai, Deus. Real, gente, aqui é problema de barulho. Tem alguém com fome aí, Inver? É! Ah, tá melhorando, ok? Bom, antes de começar o programa, eu não vou nem fazer minuto de silêncio, eu vou só agradecer a Deus por ter, pela bom de estar aqui, do cantor de samba. O ritmista sofreu um acidente, o cantor vocalista, e eles quase que não podem comparecer, quer dizer, eles estão defasados, estão sem o vocalista deles, mas eles vieram aqui e eu espero que seja muito bom para todos nós, tá? Na hora que vocês pegarem o microfone de vocês, falem nome, se precisarem pedir ajuda, peçam. Semana passada veio um rapaz aqui, um medalhista, conseguiu dois apoios cultural, dois patrocínios. A galera do Mente Ativa foi chamada para ir no programa da Fátima Bernardes. Eu não sei quem está vendo a gente, mas dê o melhor de vocês, porque hoje é um dia. Tá bom? Tá tudo bem, Daiane? Tá, tudo bem. Tranquilo? Tudo tranquilo. É a primeira vez que tem que passar as palmas para a nossa grande filha. Vamos gravar um momento que não quer calar, além disso que meu celular também não quer funcionar, mas vamos lá. Tem que escolher o número de 1 a 20, e é uma coisa para concorrer ao almoço. 10. Só um reloto. Calma. É a segunda passada, da outra vez, desprezaram o nosso almoço e ganharam o almoço. Só que é para um? Pô, cara de pau. Vamos lá então. Número 10. Só pode falar na vez de vocês, hein? Ok? 10. Uma coisa. Posso ser de cortiça. Exatamente. É ele. Só um minuto na vez de vocês. Passa. Próximo. Pode passar? Pode. Escolhe um número. Ah! Escolhe um número, gente. Ah, o número 5. O número 5. Tem vários tamanhos. Já deu a resposta, né? Ah. Mas não é essa. Próximo. Aí. Ah, sim. Eu vou só brincar de um pé. Eu vou fazer um pé. O que não está saindo. O que não está saindo aqui. Oi? Você acha que está aí dentro? Não, não. É em casa. Está assistindo. Tem gente assistindo aqui, ó. Tem gente que passa para 20 países. Alô? Alô? Luciano! Tudo bem, meu amigo? Alô? Opa! Melhorou o retorno, irmã? Que bênção! Aleluias! Já tem gente a ouvir falando com a gente desde o nosso... Obrigado! Ih, está dando erro desconhecido aqui. Mas é o meu celular. Eu vou resolver isso. Vamos lá, gente. Próximo número. 15. 15. Tu nem vai poder. Está de graça. Tenho diversas cores. Está para mim, você ganhar. Tá bom. Tem diversas cores. Tem diversas cores. Tem diversas cores. Opa! Opa! Oi? Dois, opa! Não, gente! Próximo! Desculpa! Eu vou ganhar. 16. 16. 16. Desculpa! Posso ser vendido como artesanato? Arte. Não! Próximo. 12. 12. 22. Eu senti mó cara de foda. Em mecânica sou uma peça de freio de carro. Tinha um que eu não sabia. Pra mim isso é uma outra coisa. Vai sim. De repente sabe. Acerta ou não chutando. E aí? Vem chutar. Próximo. Esse tá forte. 2 Essa tu acerta Meu solado é de madeira Tá louco Bate pra mãe gente Eu juro que eu pensava que isso era nosso Isso não é nem nosso Você é típico da Holanda É nosso não isso Mas não Isso aqui tava fácil Quase acertou Mas você tava muito Havaianas Vamos lá gente Agora vamos ao que interessa Eu acho que tem mais um prêmio pra sortear Pode ser um CD Dois CD Vamos lá Isso é muito fácil Uma coisa gente De um a vinte Dois Sou redonda Próximo Fala um minuto 7 Posso ser também uma gíria Próximo Dois Sou redonda Já falou Oito Estou no café da manhã O que? O que? Bolo Bolo? Não Gente Nunca imaginaria que você tem um café da manhã Quatro Sou frita Panqueca Panqueca Café da manhã gente Panqueca Sou muito pobre Mal tenho ovo Eu não quero Ok então Aqui ó Dois CDs da MC Leite e Lee Pra você Ok? Uma salva de palmas pra vocês aí Por favor Os dois também são iguais Vamos sortear outra pessoa Então você escolhe quem você vai dar esse material aí Por favor Você escolhe Quem quer a gente em um CD? Pronto Desenvolvida Muito fácil Gente vamos lá Já tem gente ao vivo desde lá Paulo Canto Gilmara Teixeira Bom eu preciso agora entender como é que a gente vai fazer isso Mas enquanto a gente tenta entender como é que a gente vai fazer isso Tá chegando o sambista aqui pra gente agitar esse coração Nós vamos Ihhh Falei, chegou na hora né? Diego Benjamin Meu irmão Já pega uma cadeira Senta aqui do lado deles Meu irmão super forte Você é o segurança dele né? Você vai cantar também? Não? Não Você senta ali no sofá Diego pega uma cadeira Senta aqui no canto Já resolvamos o problema de vocês hoje Obrigado Vamos lá conversar com você Meu irmão do Hack É porque Você veio de onde rapaz? Pode 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 ver onde? Planeta Terra É Zão noeste Zão noeste Do Rio de Janeiro Qual teu nome cara? Guilherme Odinho Odinho ou de noite? De dia ou de noite? Odinho De noite? Ok Cara você é artista do trem né? Isso aí artista é de rua De rua E essa voz rouca é de família né? É Então tá bom Vai mandar o que pra gente agora? Pô Não sei Vou cantar as música séries do rap Faz o que você quiser É isso aí Pode ser Bora Sente vontade Pode bater palma Agora é maior sempre Não esqueça de compartilhar com os amigos com vocês Tchau 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 ou e além de poesia, né? Vamos lá, diretamente de onde também? É, de... Tá bonita, não fala do jeito que tinha um, é lá em Minas. Oxê, é de lá mesmo. É de lá mesmo. E aqui tu é de onde? Aqui eu em Realengo. Realengo aquele abraço, não vai dar um tempo de aperto de mão mesmo. E vem cá, que história é essa? Tu é poetisa? Tu não é poetisa, não. Aspirante é poetisa. Aspirante? Ah, não, aspirante, esqueci. Tô falando depois de aspirina. Brincadeira, minha amiga, o que que você trouxe pra gente hoje? Bom, eu faço parte agora do grupo das Mulheres Riais, assim como ela. E a gente publicou a última antologia, A Caminho do Diálogo. E você gosta de um bom diálogo? Gosto, é muito bom, sempre muito bom, né? Conversar, saber as coisas. Sério? A gente não gosta de conversar, não tem que conversar, gente. Você gosta de estar nessa língua. Mas conversar é muito bom, nos ajuda a ver novos horizontes. Ah, é? Não é você sentar lá no arcoador e olhar novos horizontes? Subir lá no prédio do morro e ver novos horizontes, não? Nos ajuda a encontrar novos passos da nossa vida, do nosso dia a dia, com certeza. Ok, entendo. Eu quero pensar que manda bem mesmo, vamos ver o que você trouxe pra gente. Então, eu trouxe aqui a poesia que foi publicada no livro, né? Das Mulheres Riais, Caminho do Diálogo. E eu quis falar um pouco sobre as mulheres, né? Que as mulheres, hoje em dia, conseguiram alcançar níveis que antigamente não se tinha, né? Na sociedade, e a importância da mulher na sociedade, a mulher negra tem um papel importantíssimo na sociedade. Sério? Mas por que tem papel importante? Porque nos ajuda a encontrar o caminho que a gente deve seguir também, o caminho do sucesso. Não só, né? O caminho, né? De ser dona de casa, mas também uma empreitada social, que as mulheres revolucionam a sociedade. Com certeza. Ok, gente. Isso não é só pra gente dar poesia, tá mó bote-papo. O que interessa é a nossa poesia? Tá. A poesia se chama-se Pingo de Luz. Tua mulher, vivias acorrentada, nas tradições dos homens, na vã sociedade cruel. Despertastes então para um novo olhar, um grande e maravilhoso céu. Em busca de um novo sonhar, agora terás tua merecida e procurada, tão plenamente, liberdade. Há em ti a vida brotando, como rios que ao longo de sua extensão, novos mares continuam buscando. A sinergia com que tudo flui em ti, possam brilhantes pingos de luz ver, refletidos no teu mais belo, singelo, imensamente, extasiante e apaixonado ser. Tua mulher és muito mais que tudo que se possa pensar. Nunca deixastes de mostrar a delicadeza que em tu, tão segura, está. Então vai em busca de tudo que sonhar e peça sempre ao Criador proteção para o seu buscar. Mostrarás que tudo alcançará com a persistência de um beija-flor na incansável procura de sua mais bela e perfumada flor. Ok, muito bem, vamos conversar com a poesia, agora vamos para uma moça da terceira idade, né, que é a nossa, nosso quindão aqui, nosso brigadeirão, né. Tá tudo bem, Melania? Você tá tão séria. Depois que ela falar em todo dia, você vai correndo de medo, porque é uma voz forte, né. Bom dia, gente. Bom dia, agora tá certo. Tá todo bem, gente. Tá molinha. O que aconteceu nesse meio do caminho da estação pra cá, hein? O que aconteceu na estação pra cá? Ficou molinha. Nada, cansada, pô. É o peso da idade. É o peso da idade. O peso da idade, já começou com poesia. Você é de onde? Eu sou Padre Miguel Vila Vintenho. Ok, bate palmas pra Zonaise aqui no TV. Eu não vou procurar a ajuda de vocês, mas Zonaise tá sempre aqui fazendo o que? Vocês estão aí com cuidado de fazer o que? Deixa eu ver se suspeta. Não, não, não. Vem cá, eu sei que você tem um coletivo, não é isso? Sim, chama-se Sarauzeiras Olíricas. Vocês ligam com sal? São saudades com sarau. E aí vocês têm sarau também, como que é isso? Temos um sarau que chama-se Encontro Poético das Sarauzeiras Olíricas. E agora, no próximo dia 16, na Biblioteca João do Rio, em Irajá. Ok. Com chuva funciona assim mesmo? Funciona. Então o rio não impacta em nada, né? Nada. Ok, muito obrigada. Vamos lá, o que você trouxe pra gente? Negra sim. Nas minhas vivências, as potências e os afetos adotaram uma postura. Quero ser livre, com sentido. Sou intensa, tenho um coração que força, força. Não quero dormir, não quero fugir. Só quero viver, viver. Eu me construo, eu me reconstruo, eu vivo. Sou mulher negra sim, enxugo lágrimas. E só caminho quando sei aonde vou chegar. Meu mundo é um sonho real. Negro, construo ideias de sonhos. O meu ego se enaltece. Sua união estável entre os seres que se amam. Quero a paz entre os povos, harmonia para o planeta em que vivemos. Não tenho dúvidas em meu ser. Só tenho lugar, vontade de ser, de querer, de saber, de vencer. Sou negra cheia de graça. Não digam pra mim, ponha-se no seu lugar. Porque o meu lugar é aonde eu quiser estar. Sou negra sim. Ok, bate o papai aí, gente. Lázaro, olha, depois passa a cara do Lázaro aí. Acorda tu que dormes, ressuscita, Lázaro. Cara, tu venho, né? Eu quase desisti de você. Ô, Brasil, mas vamos lá. Cuidado, tem olheiros aqui dentro. Eu não vou dizer que vocês que são os olheiros, tal. Tem o melhor de vocês, hein? Bota a erro agora, entendeu? Vamos lá, vamos de você, né? Qual o seu nome, rapaz? Sou Weiner. Weiner? Weiner ou não Weiner? Weiner trouxe o Pantera Negra? Isso aí, meu amigo, Ronin Lissama. Calma aí, é de outros... Qual país, gente? É esse nome mesmo, Ronin? Ronin Lissama. Lissama. Gente, quem te deu esse nome? Ah, eu não me dei esse nome. É fisco hoje? É porque eu gosto muito de ver a minha, assim, bangada, né? Cara, gente! E você tem uma cara... Olha, se tu encarar os personagens de filme, não é? De desenho animal também. Mas vamos ao que interessa, vocês virem de hoje. Na verdade, ele é de Marechal Hermes. Eu sou aqui do Barre do Riachoeiro. Mas a gente toca, basicamente, na Zonaeste também. Em Bangu, a gente convive muito com o pessoal. Os músicos, tem a maioria de lá e tal. Então, a gente roda muito. Tá gostando do clima do programa? Mas nem começou ainda. Dizem que a audiência é nessa altura. É verdade. Pro março de uma das maiores audiências. Olha, a gente tá com 20 pessoas aqui. E tem outros que eu vou ver agora ali. Eu acho, pelo que tá aparecendo aqui, a gente deve estar quase... A gente deve estar quase 200 pessoas vendo a gente. Isso é bacana, né? Ótimo. E quem quiser procurar vocês, procura onde? A gente tem o telefone de contato é 99-267-3029. Na verdade, deixa eu explicar um pouquinho pra você. A gente tá retomando o projeto... Só pra ver se não, se não é o da Lúcia não. Ele pode explicar sim ou não? Sim! Puxa, sabe, não tem mais almoço pra ninguém. Assim, a gente teve um convite em cima da hora pra estar aqui e a oportunidade é legal. Obrigado por isso. E a gente tá retomando um projeto que a gente já tinha começado há um tempo atrás. Deixa o som, gente. A galera que é músico aqui sabe como é que funciona isso. A dificuldade de se... Que isso, não. Aqui todo mundo é próspero, afortunado. Que isso, gente. É, então a gente tá retomando esse projeto chamado Filho de Anansi. Que é um som de rock, né? É, perguntaram se era alguma coisa ligada ao afro. Foi assim, gente, Jéssica? Foi. Todo mundo perguntou esse nome. Anansi é ligado ao afro, porque Anansi é um deus africano. É um deus de aranha. Ué, mas Deus africano toca rock? Não, eu escolhi Filho de Anansi. O rock é porque eu sou fã do Neil Gaiman, que eu estou em inglês. Ele tem um livro chamado Filho de Anansi. Eu li, eu me identifiquei com o nome e eu quis gostar o nome da banda de Filho de Anansi. Então tá bom, daquilo vinha os netos, né? Então, o que eles trouxeram pra gente? Pega a cadeira lá fora, por favor. Vamos tocar a hora de Anansi. Vamos cá. Compartilha bem, Filho de Anansi. Que bacana. Olhos de Anansi. Olhos de Anansi. Olhos de Anansi. Olhos da estrada. E se ele não soube aqui, vivi mais do que eu podia ver. Se o teu segredo é com sorrir, meu nome é grande e poder. Você não pode me ferir, sou mais do que você pode ter. Quem quiser entrar junto, pode entrar, gente. Pera que eu tinha, hein? O meu camisa, hein? Vem virar, Deus, aos olhos de Deus. 95 compartilhamentos, hein? Se desesperas, o olho da estrada e a prece de atriz. Olhos de Anansi. Mais do que podia ver. Com olhos de Anansi. Mais do que podia ver. O pessoal não vai escrever aqui, Betânia, que é uma das nossas apoias aí, junto com a editora Lita, ele está assistindo a gente de Barra Mansa. Ezequiel, muito obrigado. Betânia, muito obrigado. Todo mundo aí, gente. Evandro, está chegando o som na lata. Mostra, mostra o que vocês existem aqui.